Ué, rapaziada! Isso, tá ligado? Difícil demais, mano. É um bagulho desse, mano. Toma o pessoal aqui, bora ver. Foi muito engraçado. O final, mano, de verdade. Eu queria fazer a cara levar aquela bola lá que tava em cima da casa, tá ligado? Mano... Mas foi muito melhor, viado. Ah, não, melhor que eu tava nos pulando. Nossa, gente. Pior que foi sem querer, tá ligado? Eu não quis me morrer, né, mano. Não quis me morrer. Eu achei que eu ia sobreviver. Sim, velho. Eu tava fulida, mano. Eu tava fulida, mano. Cê é louco, faleci. Ah, bê! Agora morreu. Morreu nem fudendo. Ah, tá. Mano, eu ia achar se ela tivesse morrido. Ela falou, não. Eu não pulei, não, que eu sei o quê. E ela pulou bem na boca. Teto sacanagem. Vou lá no AP, vou pegar duas limitárias. Eu vou entregar pra vocês pra vocês não ficassem essas armas lá. Pelo amor de Deus. É isso. Nada, velho. Valeu muito a pena. Nossa Senhora, mano. Foi muito bom, mano. É muito bom. Top mesmo. Quem é que tem grande agora na cidade aí pra nós sequestrar esse cara? Deixa eu ver o estado certo. Cara... Ah, velho. Mano, eu tenho contato com o Major, tá ligado? Vamos na P aqui, filho. Eu vou pegar as armas aqui. Mas eu precisava do pessoal que tava com nós lá, mano. Sim, eles vão voltar. Eles vão voltar. Eles já tomaram na P já. É porque tipo assim, mano. Só tem como redoviatura, mano. Independente de qualquer coisa. Se tiver horário ou não, tá ligado? Ah, não. Seis dá, viado. Seis dá pra trocar ideia depois do suporte, tá ligado? Vou pegar lá as armas pra... Tem que botar pra visitar, Zé. Visitar o mano aí, ó. Eu tinha uma casa aqui, cara. Ai! Ai, eu tenho uma casa aqui também e eu tenho uma casa aqui também. Hum... Sem nada. Você tem celular aqui, cara? Vocês estão com celulares? Não. Tem nada. Eu tenho uma vez. Eu tava roubando o carro com o cara e pegou e me comprou uma casa aqui. Hum... É isso. Deixa eu perguntar. Tem que pagar aluguel, alguma coisinha? Tem. 100k de... Vem cá, você aqui. Ixi, vai. Vou perder a casa. Vem cá, Vitinho. Vitinho. Mas você não tem nada no baú, não. Não, não. Não tenho, mano. Vem cá. E pior, viado, que eu entrei naquela casa, sabe? A primeira casa que eu mandei lá com vocês. Mandou. Lá na mansão, viado. Tinha vários fuzil que eu entrei no baú da casa, vi... É que, tipo assim, ele atravessou a porta e não dava de atravessar, tá ligado? E ele conseguiu entrar lá dentro e andar tudo. E ele foi no baú do pessoal lá. E tinha cheio de arma lá. Ai, ai, ai. Não tão te ouvindo, não. Tá com o que no inventário aí? Tá falando que eu não consegui passar a arma pra tu. Eu? Ah, cara. Nós tá sem mochila, né? Tem essa também. Não, mas... Tá certinho pra você pegar só pra equipar, entendeu? Ué, eu tô com o celular. Deixa eu soltar o celular. Solta o celular, então. Olha. Ele conseguiu pegar e ele também tá sem mochila? Aí, agora foi. O que você acha padrão dessa ideia aí, pai? Acho uma boa, viu? Sequestrar os caras e pedir um resgate. Pai, nós subimos na favela... Nós subimos numa favela esses dias aí. Ontem, né? Pai, lá tem? Subiu e ele fiu. E como que bota ela colorida assim? Nós não consegue, né? É, só com o V. Qual a tech, né? Você tem que colocar também com modificação de arma lá. Mas tem que pagar, né? Isso. Eu tenho que pegar a munição também, velho. Não, não se compra. Eu tenho... Eu tenho meio dinheiro aqui pra nós comprar aqui, pô, pô. Fazer uma inteira que tá maluca. Isso aí. Minha filha também tem. Eu acho que ela tem. Ih, só se fica solteira como que elas é, pai. Que eu gosto... Fica aí, pai. Mas eu sou interessado nas mulheres, entendeu, pai? Não gosto de viado. Se mentira. Eita, desculpa. Não gosto de viado não, pai. Não é que eu não gosto, né? Eu só não sou... Como eu? Eu não vou ser cancelado. Eu não vou ser cancelado. Eu não vou ser cancelado. Eu imagino... Eu imagino você falando essas besteiras e sou mulher do seu lado. Só ódio. É, tá dormindo. Mas ela tá brava já. Só ela dormindo, ela já fica brava. Dá pra ver pela cara dela. Tá louco. Mas depois quando chega os milhão na conta, ela gosta. Filha, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. A sua você nem fala, né, zé? Ela tá dormindo também. Equipa aí, é sua. Vai fazer o que, né, pai? Nossa, velho. Pelo amor. Essa sua filha, ela parece uma mulher gato. Ela tem pique chileiro da mulher gato. Você conhece a mulher gato? Perdi meu machete. Vem cá, filha. Que que foi? Ninguém tem municial. Vem cá, filha. É a porra. Vai estragar o mouse aí. É a mão, a mão, a mão. A porra, a mão. É a porra. É o dedo aí, doutor. Isso aí, né? Cadê o teclado mecânico? É, velho. É que eu já fiz vários golpes no GTA Online. Já jogou GTA Online já, pai? Já, já. Aqui, ó. Esse PC aqui também. Eu jogo aqui. É. Eu descobri que tem um gordo na cidade. Um gordo branco. Vou ter que marcar uma luta com esse cara. Vou matar ele? Não, vou ter que marcar uma luta com esse cara, hein? Vou marcar uma luta com esse cara aí. Ele enviou a segurança. Que isso. Ô, me manda o contato com esse cara aí. Tem como? Você já foi segurança dela já, Zé? Não. Ah, até agora não. Não, não. O nome dele é Leandro. Espera aí, deixa eu pegar o número dele. Eu vi esse gordo aí. Tem que marcar uma luta com ele, hein? Ô, filha, manda o número da sua mãe, ou da sua irmã aí no lá do e-mail pra mim, por favor. O nome dela. Qual? Da Alita. Mas qual o número? Número não. Nome, nome. Pra me chamar ela aqui no e-mail. É Vi. Hã? É Vi o nome dela no e-mail, Vi? Vi? Carai, todo mundo é Vitor nessa porra, mano. É Vitória, Vi. Ah, então. Mesma coisa que Vitor, só que no feminino. O número do... Do Urdão Leandro é... Três, sete, oito, meia, seis, sete. Três, sete, oito, meia, três, sete. Três, sete, oito, meia, três, sete. Fechou os... Passaporte da sua irmã, cês lembra? Ela não tá atendendo. Liga lá pra ela. Manda pra ela os baguí dela. Dá pra ver o que tem aqui, viado. Dá pra ver o que tem aqui, viado. Dá pra ver aí, ó. Se pegar o que aí, dá pra ver. Não, só nós falou. Não, ela falou... Eita, foi mal, viado. Foi mal, foi mal. O passaporte dela é... 95... É o quê? Meia, sete, sete. O passaporte... Pode repetir aí. 95... Meia, sete, sete. Cuidado, vou ter que... Fechou, fechou. Passe aí pra mim. Pega lá o... Pega... Chama ela lá no... No e-mail. Eu não tô respondendo. Liga, liga pra ela. Nem aqui, nem no... Mas ela quer... Eu sei. Eu já tentei... Já tentei... Ela tá fora de ar. Nem pegou suar. Que isso, cara? Tá me batendo lá, cara. Eu tô bugada. Eu não consigo ver nada. Tá sem munição. Eu entrei agora... Tá vendo agora? Tá vendo agora? Pô, cara, que que é rubi? Rubi? Ah, isso é da época que tinham... Com licença aqui. Com licença aqui. Com licença aqui. Melhor que você é de perto. Não, filha. Se você me bate... Eu vou te... Pra você não fazer merda. Calma aí. Deixa eu ver aqui o que eu ia fazer. Você tá sem... Eu tô. Entende? Eu tô. É pra mim. É pra mim. Calma aí. Eu vou passar... Eu vou passar um... Calma aí, tira. Não, não, não. Pô, deixa eu... Deixa eu tentar te dar... Deixa eu tentar te dar um mu só pra ver se fosse um trem aqui. Hum, vai. Calma aí, viado. Esse... Esse bagulho aqui... Todo interior é o mesmo? Ou dá pra modificar? Pô, como que você... Como que você desvia assim? Você tem que ficar mirando... E ficar apertando o... O espaço bem na hora. Isso, isso. Me dá um mu. Me dá um mu. Pera aí, doutora. Eu vou te agredir com essa voz... Essa voz do... Calma. Calma aí, vai dar merda. Vai dar merda. Calma aí, vai dar merda. Calma aí, vai dar merda. Tá doido? Tá doido? Tem bala todo mundo, né? Ou mulher. Ou mulher, no caso, né? Aí, bora... Bora aprontar o quê? Um plano de facção. E aí, bora aprontar o mamãe. Eu vou esperar o quê? Vamos, calma aí. Vamos, vamos. Tô esperando entrar. Meu pai vai entrar. Eu já bati difícil. Um plano de facção. Então, você acha que eu vou ter... Vem cá, ó. É, mas você se escondeu pra... Na hora dali, tá, né? Ó, pega aí. Aham. Aham. Não, não. O que é isso? Para, para de bater. Do seu lado. Tá ok, tá ok. Rapaz, eu nunca vi esse gordo correr tanto, hein? Pô, rapaziada. Não é por nada, não. Mas o pai dá muita bala, duvido. Não é por nada, não. Aí, não quero ser meio assim... Por quê? Como se fala? Autoestimado, mas... O quê que cê falou? Esse daí jogou CS comigo. Eu nem gostei. Gordo, maldito. Ela quebrou meu carro. Puta que pariu. Ela quebrou meu carro. Nossa! Nossa! Nossa, doutor. É um terremoto. Nossa, meu Deus do céu. Puta que pariu. Qual que é o nome dela? É Beatriz? É ela que... Ô, doutor. Não, porque... Naquela hora que nós estávamos escrevendo ali no chat morto, sabe? É... Eu tava... Eu tava... Tentando... Nossa! Nossa! Vixe, limbei. Limbei, limbei, limbei. Destranca o carro. Destranca o carro. Nossa! Que boa. Não! Nossa! Ela tá ali atrás, velho. Nossa! Eu nem vi ela ainda ali pra trás. Cara, limbei na hora que eu subi no carro. Eu também limbei. Eu não limbei, não. Despejei da chucha aí. Você subiu no carro aí. Olha a cara desse gordo aqui, todo destruído. Não, minha filha não... Eu matei minha filha de vez. Dá pra... Para, gordão. Olha ela aí, ó. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, ó. Olha ali atrás, filho. Não tá vendo não. Não tá vendo não. Não tá falando da ruiva. Cadê ela? Tá bugado. Chuta aí. É, voltou. Ué. Eita, foi mal pra espancar o carro. Ô, vagaboso. Eu espanco o C. Sai daí, gordão. Muito safado. Fia, entra aí. Bora, doutora. Sai do Tinder. Do outro lado. Sai do Tinder, doutora. Bora. Eu vou ter que sequestrar ela, cara. Bora. Monta aí, doutora. Eu pulei por três, bora. E a outra foi pro saco mesmo? Eu nem tava zoando. Ela não tá zoando quando eu falei que ela ia pro saco. Ah, ela matou nós, né? Nós não matou ela. Ela levou demais. Você é louco. Foi uma daora. Ela entrou demais. Tá maluco. É difícil, paizão. É difícil sequestrar uma pessoa e render tantas. É mesmo. O pior é que eu pensei que ela tinha sacado já, mas ela não sacou. Porque quando ela falou Bia... Eu acreditei muito naquele Bia. Cara, eu falei Bia, caso de família. Na hora. Eu pensei que vocês iam largar masco. Sabe aquela bola que tava... aquela bola gigante? Eu achei que ela percebeu na hora que a Bia apareceu... Ela tava sem masco quando ela já tava tudo dentro do carro. Aí a Bia vem andando. Aí depois voltou, tá ligado? Só que ela tava de máscara, né? Tava. Mas até então era pra sacar mesmo. Sabe o quê? Era pra sacar as máscaras. Era entre... Isso é culpa da Bia. 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 É que o carro não tem porta e fica difícil. Ué, entra cara. O carro... A Bia fica pulando de lugar, velho. Tá me trolando. Ai, velho. Eu quase morri, velho. Eu juro pra vocês que eu não conseguia respirar, velho. Nossa senhora, velho. Na hora que nós caiu... Nossa senhora, velho. Ai, eu rei demais também, cara. Eu rei demais, velho. Veio a turma toda caindo. Foi muito bom, velho. Não, imagina eu, pô. Eu vi você caindo. Eu vi ela caindo e caí. Aí do nada, depois que eu caí, todo mundo caiu. Eu falei, ué? Mano, e todo mundo caiu na mesma vala, tá ligado? Exatamente, mano. Não teve um filho de Deus pra repensar que ia morrer, velho. Não é que um caiu pra lá, o outro caiu pra cá. Não, todo mundo caiu na mesma coisa, velho. Meu filhinha. A minha filha primeiro, a minha segunda filha. Depois eu, depois... Vem um monte. Gente. Mano, nem tem mecânico. Podia dar licença da minha mecânica, por favor? Tá fechado. Aqui tá fechado mesmo. Tem zero mecânico. Então, vamos ali. Eu vou comprar um kit ali. Vamos lá. Pode parar. Porque nós temos dinheiro, né? Não fica aqui. É. A greve é, sabe, né? A bilola do meu bilola. Será que você falou? Espera aí, cara, que você vê. Espera aí, espera aí. Espera aí, que eu vou dar uma bala na sua cabeça. Ah, ele não viu. Não, vai. Só tem um bala. Só tem esses... Tem um bala. Esses caras aí. Vai, cara. Vou botar um capuz na cabeça dele. Isso aí é andar com as policiais. Meu Deus. Não sei quantas policiais são, hein? 19 policiais. Nossa, dá pra render de boa. Nossa. Aí deu os nove. Dá pra fazer, viado. Então, vocês conhecem o... O... Nossa, eu esqueci o nome, cara. Eu tenho contado uma jora. Vai lá pro hospital. Vai lá pro hospital. Por quê? Ela tá lá? Uhum. Olha o metagame. Olha o metagame aí. Olha o metagame. Olha o metagame. Vou denunciar, tá? Ah, o metinha é pra onde vem escando, né? O quê? Não faz bem pra saúde. Ave Maria. Olha só. Olha o fuzil aí, doutor. Coisa feia. Coisa feia da porra, doutor. Tá na contramão. O que é isso, doutor? Fica com Deus. Foi mal aí. Engraçado esses cara que parece com arma. Acho que é o cara, né? Calma, calma, calma. Aí já vai o primeiro, ó. Era pra ser um aí, ó. Rendido. Desce, desce, desce do carro. Desce do carro. Desce, desce, desce. É isso que eu quero, velho. Você quer pegar a polícia? É, mas que é isso aí. Poxa, aí não dá nada pra você, tá ligado? Aí tem kit, repara aí. Agora se ele pegar nego de favela, aí dá bosta pra ele. Agora pegar a polícia, dá. Pô, vou pegar uma água ali, mano. Já venho, já. Pera aí, pô. Fechou. Pega a polícia, não dá nada pra você. O problema é você pegar nego de favela, tá ligado? É isso, é isso. Você só vai tá gerando um... Você quer ir com o Kuruma? Ah, bora com esse mesmo danada. Tem um blindadinho aí? Esse aqui é... É, eu tenho o Kuruma. Mas o Kuruma não pode em ação, né? O Kuruma... Esse carro também não pode, que é blindado. Ô, mano. Que porra, não gostei. Você já viu alguém assaltar alguma conta? Nada a ver, né? Mas tudo bem. Pelo amor de Deus, mano. Ah, de... De meca, né? Então. Não. Dá licença. Deixa eu pegar uma água ali, já vem. Então, quer ir de meca, então? Ou vocês querem ir com esse carro mesmo? Foda-se. Cara, é o que você quer pegar, maluco. Vai todo mundo de ferro. Eu vou tomar PD. Eu acho que nós vai ter que ir de Amarok. Salvando. Misericórdia. Vamos pra HP, gente. Esse vidro... Esse carro é blindado até estourar o vidro, tá? Tá, porra. Mas aí quando estoura, já era. O Kuruma, não. O Kuruma é... Bora. É blindado até... Ah, eu tenho o Kuruma também. Tem, não. O Kuruma tá lá. Muito desinferno. Meu Kuruma? Não, filho. Aquele lá era o Lancer. Aquele carro lá era o Lancer. Ah, velho. Eu desliguei minha GoPro antes da acontecer aquela merda, velho. Eu queria ficar vendo aquilo, velho. Ai, eu tô... Eu tô tudo gravado, rapaz. Você tá... Ai, caralho. Linda demais. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Ué, barbeiro, tá vendo que eu tô passando por aqui, não? Ou barbeiro? Ficou bravo e voltou. E olha que eu tava errado. Eu acho que tá lá no estacionamento, não? Filha, onde que ela tá? Deixa eu ligar aqui. Excuse me, my friend. I'm back. Vai lá pra... Eu acho que ela vai tá lá atrás. Ah, não pode entrar a pessoa de máscara, tá, pessoal? Máscara no hospital não pode. Puxa, filho. Não sué. Tem que ir no porta-mala. Aí, e dá uma coisinha pra frente aí. Só pra eu falar um bagulho aí pra vocês. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos logo lá, pra longe. Não, calma, Deus. Fica correto. Deixa eu falar pra você aí, pai. Ah. Cê tem uma turma aí, gente finíssima, hein, mano? Não entendi. Cê tem uma turma aí, gente finíssima aí, pai. Porque a maioria das mina, a maioria do pessoal é ignorante aqui. Só a porra, viu, mano? Pior, velho. Pior, hein? A porra é... Tipo aquela menina que nós atropelou ali. Cês foi tentar brincar com ela. Já falou de... Não tem como, velho. Não tem como... Ali é ela, minha filha ali com o bagulho quadrado. O gol quadrado. O gol quadrado, não. O gol. Vai atrás dela, segue ela. Esquerda, 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 esquerda. Volta, volta. Provavelmente ela vai sair ali na frente, não vai? É, acho que ela vai na lojinha. Ela vai na lojinha comprar celular. Nessa lojinha aqui, ó. Vamos render ela. Vamos render ela. Vamos. Vamos render ela. De novo, velho. De novo, velho. Era pra entender nada, né, viado? Aí. Não, ela não veio. Droga, onde que ela foi? Que carro que era? Era um gol. Gol rosa. Não é o quadrado, é o bolinho. Porra, ela guarda rosa mesmo, hein? Vai ser engraçado aí, mano. Aí, ó. Tá ligando. É meu pai, é meu pai. E esse daqui, Zé? Desmanchar aquele... Ô. Oi. Eu tô aqui no HP, viado. Você. Calma aí. Eu tô procurando a Alita, velho. Eu vou sequestrar ela de novo. Nós quer sequestrar ela de novo. Calma aí, viado. Eu vou... Ai, caralho. Ela tá lá? Não tá. Ela já saiu já. A Bia já passou o visual. Ela já falou que saiu já. Calma aí, calma aí. Aí, ó. Ó, ó, ó. Espera aí. Mano, quantas pessoas você tem aí, Vitor? Com você aí. Mano, eu tô... Tá todo mundo zerado. Eu não peguei também. Eu ia passar lá no motociculado. Quantas pessoas você tem aí? Seis? É o gol rosa, é. Seis. Seis? Não, não é isso. É outro gol. Tem que ter no mínimo seis. Quatro não dá, viado. Tem que ter seis. Seis. Tá. Não, mas seis dá, ué. Seis tem. Seis, tem que ser seis. Tem que ser seis. Tem que ser cinza. O quanto mais, melhor. Quanto mais melhor. Quanto mais, melhor. Mas eu quero fazer isso ou então. Só pra se entender, Vitor. Nós quer fazer isso, tá ligado? Já tem uma cota. Um Deus polícia e pedir resgate, viado. Tá ligado? Pedir resgate um cacau que se foda no pics. mas ele será que eles atendem atende atende mas será que pode né pode 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 sim mas não deixa de correr perigo né é pena irmão é de peso cara tem que seguir essa mulher para onde rapaz também não sei cara tô procurando aqui cara se eu não tô com mais com o número dele do carinho que eu conheci quem faz aí da hora da srp zero massa massa de fazia tempo né zé que nós criava isso nós criava isso nos piroquinhas né mano lembra quando sequestrou a dm viado lembro mesmo você tem esse vídeo ou não não cara esse não não sequestro logo a dm viado de propósito mesmo no começo de de propósito só com uma faquinha não achei não é falava que tinha arma falava que tinha arma e ele e eles não tá bom vocês tem arma mas só que eu só tava com a faquinha até então não tinha arma nada tá hora tá ligado tipo mano se você segue aí cheio de polícia leva demais eu não sei você tá ligado nós não gosta de ficar trocando tiro não tá ligado trocando tiro fazer rp e bandim de interna e se eu não sei cara eu quero que se foda a polícia pelo outro sistema certo só contra o sistema mesmo outro sistema mesmo que a polícia anda de lancer agora eu também sou contra o sistema entendeu entendeu maluco aí qual que é o seu nome eu sou polícia pela parafal eu sou polícia pela parafal que é o cara que tem segurança de carro vou testar segurança do seu carro que é isso pai calmo na cabeça paizão na minha pistola que eu tiro vai vai saca lá do meu bolso vai E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho